Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista da Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 14 de outubro. Assim como as vendas do varejo, o volume de serviços prestados em agosto no Brasil também frustrou ao cair 0,4% em relação a julho, ante expectativa de relativa estabilidade. Serviços de informação e comunicação foram os principais responsáveis pela parcial devolução do avanço de 1,6% do total do setor registrado nos dois meses anteriores. Entretanto, os serviços prestados às famílias avançaram 0,8%, acelerando na comparação com os meses anteriores e marcando sua terceira alta consecutiva. Com a dinâmica positiva do mercado de trabalho e o crescimento da renda, os serviços prestados às famílias podem seguir sustentando o setor no curto prazo. Assim, esperamos que o copão siga cauteloso nos próximos meses, atento ao possível contágio do consumo aquecido à inflação de serviços. Nos Estados Unidos, a inflação ao produtor ficou estável em setembro e anteagosto, pouco abaixo da expectativa de alta de 0,1% no mês passado. O índice de preços ao produtor, o PPI, acabou desacelerando no acumulado em 12 meses para 1,8%. O recuo nos preços de energia compensou a pressão sobre serviços em setembro. E o núcleo da inflação ao produtor, que exclui os preços de energia e alimentação, confirmou as projeções de avanço de 0,2% e acelerou para 2,8% na variação anual. No geral, o mercado mostrou pouca reação ao dado e se preocupou mais com a surpresa altista da inflação ao consumidor que havia sido divulgada no dia anterior. O mau humor do mercado local permaneceu na sessão da última sexta-feira, apesar do noticiário e agenda de dados esvaziados. O real sofreu nova depreciação e o câmbio avançou além dos R$ 5,60 por dólar, apesar do leve recuo do dólar contra as principais moedas. O Ibovespa também cedeu, influenciado ainda pela queda das cotações do petróleo na sessão. Já as bolsas de Nova Iorque avançaram, investidores reagindo aos balanços de instituições financeiras divulgados no dia. Os retornos das trégeiras diminuíram, corrigindo parte da abertura da semana. Por aqui, os juros futuros avançaram mais uma vez, com mais intensidade nos vértices longos. Nos próximos dias, no Brasil, conheceremos mais dados de atividade e de inflação para agosto e outubro, respectivamente. Na zona do euro serão divulgadas a inflação de setembro e a produção industrial de agosto, enquanto o Banco Central Europeu decidirá os rumos da política monetária. Já nos Estados Unidos, conheceremos as vendas do varejo e a produção industrial de setembro. Por fim, a China também divulga a produção industrial e vendas no varejo referentes ao mês passado, além do crescimento do PIB do terceiro trimestre. O Banco do Povo da China ainda decidirá sua taxa de juros de médio prazo. A balança comercial do país, divulgada ontem, mostrou saldo aquém do esperado em setembro. Tanto exportações quanto importações decepcionaram as projeções do mercado e evidenciaram a debilidade da atividade econômica. A inflação chinesa também frustrou, com o índice de preço ao consumidor apresentando alta anual de 0,4% em setembro e o índice de preço ao produtor em deflação de 2,8%. Mesmo assim, as cotações do minério de ferro fecharam em alta nessa manhã, depois que o ministro das Finanças da China anunciou um grande estímulo fiscal à caminho. Entre as medidas prometidas estão uma solução das dívidas dos governos locais, apoio ao mercado imobiliário e recapitalização de grandes bancos chineses. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Sintender Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até amanhã!